Boa noite, minha amiga, meu amigo aqui do canal Debate. A satisfação mais uma vez de estar batendo um papo com você aqui. Hoje, novamente, acompanhada aqui do meu parceiro, Vinícius Soares, essa feira do Jornalismo. E hoje, galera, nós estamos aqui com um cara que lá na LEPA, na Assembleia Legislativa do Pará, é nitroglicerina pura. O cara vai para cima do Helder Barbário mesmo, é com força. Deputado delegado Tony Cunha, com a satisfação recebê-lo aqui. Pedro, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Vinícius, por estar aqui no debate. A gente vê que o canal de vocês tem crescido cada vez mais. E eu fico muito feliz pelo convite, porque a grande mídia paraense, com toda essa repercussão que está aí tendo em torno desse assunto que nós vamos tratar aqui, não nos dá essa oportunidade. Então, isso deixa claro que vocês, aqui em Marabá, são um veículo livre, independente, verdadeiramente democrático. porque a mídia fala em democracia a todo momento. Mas não é, não necessita, né? Então, parabéns, eu fico feliz que vocês, a direção desse canal aqui, tenha tido essa sensibilidade de mostrar o que está acontecendo para o povo de Marabá, para o povo do Pará e para todo o Brasil, para todo mundo, porque a internet não tem amarras, né? É, Tony, são 520 mil seguidores entre o YouTube e o Instagram, né? E o Facebook, então isso vai chegar longe. Vinícius. Pedro, boa noite, boa noite, Tony, boa noite a você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, já estou acompanhando aqui, temos alguns espectadores acompanhando a live, vai divulgando o nosso link, mande suas perguntas, mande suas contribuições aqui no chat ao vivo, a gente vai fazer as perguntas aqui ao deputado Tony Cunha para falar aí sobre a questão do Marajó, né, deputado, que está em pauta, está em debate, foi que você colocou aqui a possibilidade da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a exploração infantil naquela região, no arquipélago do Marajó, composta por várias ilhas e 17 municípios. A primeira pergunta que eu lhe faço é, a que o senhor atribui à rejeição, a não ter conseguido as assinaturas necessárias para se abrir esse inquérito na Alepoa? Olha, é muito evidente que os fatos existem, e não são de hoje, são fatos históricos, infelizmente, de uma cultura, entre aspas, e também não só disso, são fatos que decorrem também do crime organizado. Há casos de tráfico de pessoas, de crianças, comércio de virgindade, então são fatos reais, e que de quando em vez vem à tona, e agora veio para todo o Brasil por conta da cantora, que através da sua arte, da sua música... Aimé, né? Aimé, e para isso serve também a arte, a poesia, para denunciar as mazelas, e precisou Aimé ir lá para acordar todos nós mais paraenses. É evangelho e fariseu, o nome da música. E aí, Pedro, Vinícius, o que eu, enquanto deputado, delegado de Polícia Federal licenciado, que sou, o que eu posso fazer? Trazer a Assembleia Legislativa do Pará para essa questão através de uma comissão parlamentar de inquérito, por que, Pedro, Vinícius? Através dela, a gente tem poderes, efetivamente, de juiz para investigar. E como vocês viram aí, pasmem-se, primeiro dez assinaturas, depois um deputado, porque recebeu pressões do governo, retirou, outros tantos, outros tantos, quiseram assinar, mas ficaram com receio, e pediram ao governo que desautorizou. Então, Vinícius, infelizmente, eu não consigo compreender o porquê o governo do Pará orientou a sua bancada a não assinar, e, inclusive, pressiona alguns que já assinaram a retirar a assinatura, tendo em vista, inclusive, que um já o fez, retirou a assinatura por pressões do governo do Estado. Não entendo o porquê, não acredito que o governo acha bom essa exploração sexual, eventual tráfico de seres humanos, é muito estranho. Acho que ele devia se colocar ao nosso lado, protagonizando, inclusive, essas investigações para assumir, para o Estado do Pará, quem sabe, ser o exemplo para o país no combate a essa chaga, a essa mazelda. Delegado, deputado, para quem não conhece o Marajó, está aqui estampado, aqui no nosso telão. Aqui nós temos 17 municípios, Curralim, São Sebastião da Boa Vista, Moaná. Daqui o maior é Souri, né? Souri ou é Breves, que é o maior? Tem Souri, tem Breves, Breves é o maior. Aí tem um faro que não aparece lá na ronça, né? Ponta de Pedras também. Tem um hotel, tem mais do que a... A galera que não conhece, a Belém está aqui, atravessou a Bahia ali, e você já tem a Ilha do Marajó, é tudo um arquipélago aí, que dá de... As ilhas, né? É, várias ilhas. Um área enorme, 17 municípios. Que entra aqui, já se encontra com o Senado Atlântico, e naquela parte de lá, a gente tem o estado do Macapá, né? Porro de Santana, lá no canto de lá. Estado do Macapá. Estado do Macapá. Isso, capital Macapá, porro de Santana ali, quem vai para o Berlim, vai por lá. E aqui, deputado, é cheio de fúrgios, é cheio de rios pequenos, que facilitam essa... esse problema grave que ocorre aí. A gente... Eu estava olhando no anuário Estatística da Segurança Pública, nós tivemos, no Marajó, no ano de 2022, 69 casos de exploração sexual infantil, né? Enquanto que a média brasileira é de 28, né? Então, dá duas vezes e meia a quantidade de casos no Marajó acima do nível nacional. Na tua visão, como deputado, já que o ano que vem se aproxima a COP30 que no Pará vai virar vitrine no mundo, o Helder não deu um tiro no pé desautorizando essa CPI? Por certeza. Acho que deu um tiro no pé não só pela COP, mas por conta da sensibilidade que é. Gravidade que é. São crianças. Pedro, crianças às vezes de cinco anos, bebês. ser viciados. Às vezes, neste momento, tem uma criança, pequena Elisa, que está desaparecida. De dois anos, se não me engano. Inclusive com suspeitas de já estar morta depois de sofrer violência sexual. E há denúncias, né? O bispo Ascona, o bispo emérito do Marajó, que tem uma luta antiga. Dom José Ascona. Dom José Ascona. Tem uma luta antiga. Questão, né? Há casos de poderosos que se utilizam dessa, né? Da simplicidade, da vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes. E eu pergunto, qual a dificuldade de se apurar isso? Por que não? se salvarmos uma alma? Já foi muito. E a gente sabe que isso pode trazer luz. Ao final, além da gente identificar algum tipo de organização, a gente pode, inclusive, sugerir o que precisa ser feito. Delegacias especializadas exclusivamente nessa questão. Aparato para o Conselho Tutelar. Só tem um, se não me engano, né? Não tem nenhum que eu saiba. Parece que anunciou agora depois disso. Então, eu sinceramente, como disse aqui para vocês antes do início, como autor regimentalmente, Vinícius Pedro, eu não posso ser presidente, sou de oposição, não posso ser presidente, não posso ser relator. Então, eu não tenho interesse em fazer da CPI um palco para mim, até porque eu não vou comandar. Mas eu quero atuar, pedir que deixemos a questão partidária de lado e vamos todos... Aí uma mulher deputada falou assim para mim que devia ser a primeira a assinar, né? Não vou citar o nome por questão de ética, mas merecia, né? Não vou... Vamos fazer uma emarabá? Eu falei, vamos, no Pará inteiro. Não tem problema, não tem um pedófilo de estimação, eu não tenho traficante de crianças, de adolescentes, de seres humanos de estimação. Inclusive, todas as mulheres assinaram contra, né? Nenhuma assinou, na verdade, né? Eu preciso de 14 assinaturas, consegui 10, depois um retirou e nenhuma mulher assinou. Por quê? Então, é lastimável uma CPI que a oposição não comandará porque é uma minoria absurda. Queremos apenas... Qual a resposta, enquanto deputado, que eu posso dar para o povo paraense se não for instalar uma investigação conjunta com todos nós unidos para trazer luz para isso, assim como o governador diz querer combater crimes ambientais e aí, nós vimos aí uma série de ações até sem critério que prejudicou muitos produtores. Se se quer combater os crimes ambientais, por que não se quer combater os crimes sexuais em face de seres humanos, crianças e adolescentes? É muito estranho. Eu acho que seria uma grande oportunidade para o governador Hélder Barbalha e sua base assumirem o protagonismo desse combate e dar exemplo para o país, para o Nordeste, para o Sul, porque isso acontece em todos os locais no mundo inteiro, mas é óbvio, como você mesmo disse, e as pessoas perguntam por que o Marajó que você mesmo colocou aqui com um dado que é o dobro. Mais do dobro. Mais duas ou duas e meia mais. Dos casos. Isso que a gente sabe. Isso. Existe uma subnotificação. Subnotificação. Com certeza. um lugar um pouco aparato estatal. Você viu que agora resolveram ter a ideia de criar uma delegacia especial. Um absurdo completo. Então imagina a subnotificação. Uma delegacia para 17 municípios. Tem lógica. É brincadeira. Não querem dar respostas efetivas para essa questão. E aí você tem uma iniciativa e fala olha, eu não estou abrindo uma CPI para investigar casos de corrupção do Estado, que são muitos os rumores, aí eles não vão deixar mesmo, a gente já imagina. não envolve nada. Não acredito que o governador do Estado goste de crimes sexuais. Tenho certeza que não. Pelo menos ele apresenta uma família bem constituída, parece que gosta da sua própria família, cuida bem, são meninos bem educados. Ele parece, inclusive, gostar muito da própria família, ser um homem de família nesse aspecto. Agora precisa, quanto governador, cuidar das famílias dos outros também, que são vulneráveis. Então eu não entendo, que eu não acredito que ele apoie a exploração sexual, mas eu não entendo porque não queira nos ajudar a combater. Porque não nos ajudando a combater, indiretamente acaba fazendo com que essa chaga se permeie entre nós e mais e mais crianças padeçam com esse tipo de crime que é inominável. Eu não sei. É algo... É o ápice da maldade humana, na minha opinião. Deputado, eu vou acrescentar um contexto a toda essa situação. O senhor mencionou que a deputada pediu para se criar uma CPI aqui em Marabá para investigar a mesma situação. Buscou-se, durante toda essa discussão, Pedro e Tony, relativizar o que acontece no Marajó. Comentários como isso acontece em todo o Brasil, isso acontece em Marabá. Mas o fato é que os dados estão aí e demonstram que no Marajó essa realidade é muito mais acentuada. E já vem acontecendo há muitos anos. Tanto é que, em 2010, o Senado abriu uma CPI para investigar os casos de exploração sexual no Marajó. Em 2015... Teve uma atuação... Exatamente. Em 2015, o assunto voltou à tona em nível nacional. Neste ano, a partir dessa apresentação da artista Aimé no programa gospel, o caso voltou ao debate e aí fez com que houvesse essa articulação a nível nacional no Congresso para se abrir a CPI e aqui no Pará, na Alepa, através do senhor. Mas em que dimensão todos esses casos eles são verdade, deputado? E em que medida eles também passam a se tornar um exagero? A desinformação também existe, por exemplo, divulgaram fotos de tráfico humano na Índia, reportando como se fossem do Marajó. como diferenciar o que é verdade do que é mito em meio a toda essa salada de informações e quais são os casos que o senhor tem conhecimento e que justificaram que embasaram o seu pedido para abrir a CPI na Alepa? Você tem razão. O fenômeno da internet, infelizmente, trouxe muito. Fenômeno das fake news também. é a tentativa de dar força a uma situação grave, às vezes com ilustrações inverídicas, o que descredibiliza isso. Mas, no caso do Marajó, não é isso. Até mesmo o dado fornecido pelo Pedro é mais do que o dobro da média nacional. Então, alguma coisa está errada lá. O que a gente sabe? A gente, por exemplo, eu postei aqui, eu recebi notícias de venda de virgindade para prefeito. a pessoa falando de uma prima. Isso é grave. De uma cultura dos próprios pais, às vezes, venderem as crianças por vulnerabilidade, que é a principal causa disso, mas não só isso. Não é porque a vulnerabilidade que a pessoa que comete esse delito não precisa ser punida. Porque a função do direito penal, Vinícius Pedro, é também essa. Reprimir para poder prevenir. Porque outros falam que está dando errado isso aí, não vamos mexer com isso. Pelo menos alguma coisa se evita. Então, há uma realidade dantesca no Marajó. Isso é fato. Então, como a gente vai descobrir, como você me perguntou, a dimensão exata disso. Primeiro, fora as subnotificações, está aí os dados apresentados, dados que eu quero pedir. É brutal. Mas como a gente vai colocar luz aos fatos e delinear com precisão? Com a CPI. É para isso. As pessoas acham que uma investigação serve apenas para efetivamente achar algo de errado. Não. A CPI serve também para dizer que não tem nada errado. Nós sabemos que não é o caso. mas serve para dizer que não, que não foi assim, que é assim, que o tamanho é X, não Y. Então, qual o problema? É um instrumento da transparência, da democracia, dos freios e contrapesos, do checks and balance system, como dizem os americanos. Se tem um caso grave, o executivo não faz, o poder legislativo exerce uma função atípica, que não é dele, de investigar, que também é do poder judiciário, porque a CPI tem poderes de juiz, é um misto de judiciário, a CPI, com o executivo através da investigação, uma função atípica do poder legislativo, constitucional, prevista no regimento. E por que a Assembleia não pode fazer isso com a ajuda do governo? É para isso mesmo o caminho para a gente detectar o tamanho disso, Vinícius, seria a CPI, que seria comandada pela base do governo do Estado, inclusive, que tem a maioria na LEP. Tony, eu fui questionado muito hoje, desde uns três dias sobre essa live, e uma pergunta que pediram para eu te fazer, o seguidor pediu para eu te fazer. Por que que você não pediu a CPI em 2022 quando a senadora Damares, então ministra, disse que as crianças eram mutiladas, retiraram os dentes para facilitar o sexo oral e que haveria o tráfico de órgãos? Por que que essa CPI, você não pediu essa CPI lá em 2022 e veio pedir agora em 2024? Foi um equívoco, eu devia ter pedido, né? Mas como a ministra Damares mudou-se para o Marajolha, dezenas de, centenas de, muitos sistemas de abastecimento de água, painéis solares, né? É só ir lá e mostrar que, inclusive, estão precisando de manutenção agora porque o governo parou de dar o suporte técnico para as pessoas. Devia ter pedido, mas como a ministra Damares entrou no Marajol com políticas públicas, né? E, e confesso, não teve essa dimensão, né? que deveria ter tido, né? Deveria ter tido, deveria ter pedido. Agora, não é porque não pedimos no passado que não podemos pedir agora, né? É melhor a gente tentar fazer alguma coisa do que se manter inerte. Se tem um viés ideológico aí, veja bem, fato existe, é real, teve repercussão nacional, o mais grave de tudo, a Câmara Federal PL só tem 100 deputados, recolheu quase 180 assinaturas, a Câmara Federal está em vias, Pedro, de instalar CPI, e nós, deputados paraenses em nosso território, não vamos fazer isso? Quem está falando esse argumento aí, eu já escutei até um, são pessoas que inclusive tentaram fazer o governador liberar a assinatura, como não conseguiram, ao invés de ter coragem de assinar e nos ajudar, estão dizendo que ele resolveu fazer agora, porque não fez. Então, a pergunta que eu deixo é, nós vamos deixar, deixa para lá, porque eu não fiz há dois anos, parece que eu sou deputado há 30 anos, eu não pedi naquela vez, eu não posso pedir mais agora, diante de um fato que persiste. Política é uma oportunidade, né deputado? Fiz parte, né? Surgiu a oportunidade diante da repercussão do caso e trouxe à tona um caso que já existe há muitos anos, mas que neste momento viram a dúvida. E mais um adendo, eu não estou aqui para passar pano nem em mim, nem em ninguém, eu preciso confidenciar, eu sabia que era algo brutal. Polícia Federal, mesmo em instituição, já fez muitas operações de tráfico de seres humanos para o Suriname, não especificamente só de operação Carrossel, muitas operações de combate a isso, mas quando a gente ouve, se atenta e ouve os relatos específicos, é absolutamente inacreditável. É terrador, né? É terrador. Deputado, eu estive nessa região no final dos anos 90, quando eu estava nativo ainda do Exército, e é de cortar o coração, você vê o tamanho das crianças, Vinícius, na canoa para tentar atracar no navio. É nesse momento, eu acho que o Jacques tem mais aí, não tem Jacques? É neste momento que eles entram para vender alguma coisa, um açaí, um cupô, algum produto lá, né? É nesse momento aí. Só que às vezes isso provoca, na medida que essa criança sobe no navio desse, tem um bando de pilantra lá dentro, isso se transforma em um abuso. Então, é de cortar o coração uma cena daquela. E o risco que tem dessas crianças morrerem? É uma brutalidade sem precedentes, e pior, Pedro, há casos de, de fato, sorteio, leilão de virgindade, entendeu? Há o caso dessa criança, há a cultura, e é triste falar isso, mas a gente precisa falar até para orientar os pais, as mães que estejam nos assistindo. É comum o sujeito falar assim, eu que plantei a bananeira, o primeiro cacho é meu, é brutal, é terrível. Mas isso é combatido com cadeia. Mas é uma cultura que não é uma cultura generalizada, é uma cultura que tem seus nichos. Não é generalizada, mas é comum. É comum. Qual é a saída disso? Cadeia. É conselheiro tutelar com estrutura que lá eles não têm, são jogados à própria sorte. E o que é pior, grande parte dos conselheiros estão atrelados a políticos. Deixe de fazer o seu trabalho para atender interesses. Aí me diga, quando há um político da região poderoso, criminoso, perigoso, num lugar em que o Estado, a estrutura do Estado é absolutamente, é quase ausente, como é que se combate isso? Ou seja, as pessoas, as crianças estão relegadas à própria sorte. É triste. Eu acho que essa CPI tinha que existir e muitas outras teriam que existir, porque isso não se resolve para o dia para a noite. É vulnerabilidade social, sim, mas isso é uma coisa. A necessidade de entrar lá com o social, com a educação, com o saneamento, com o trabalho, com a renda, é uma coisa. A questão criminal é outra. Não é porque a base disso tudo seja a vulnerabilidade que nós não precisamos perseguir justiça. Ah, vamos se reunir, só combater com a ausência, com a presença social e vamos esquecer dos crimes cometidos e a justiça fica onde? Não é assim. São coisas que precisam andar e para e passo. Eu fico realmente aqui com o estômago embrulhado com esses relatos e é uma situação realmente muito complicada a gente pesquisando na internet e se aprofundando sobre esse caso, sobre os vários relatos e sobre os argumentos que temos, os documentos históricos que trazem dados da violência sexual no Marajó são muito perturbadores. Mas, deputado, o senhor está aqui, hoje o senhor mencionou no início que nós estamos abrindo a oportunidade para o senhor enquanto parlamentar se manifestar sobre um assunto muito relevante que a imprensa estadual muitas vezes acaba colocando em segundo plano, mas nós tomando... O senhor, você está muito bondoso com a imprensa estadual. Está tirando a mão do Helda, professor. Estou vendo? Estou vendo? Mas nós percebemos e conseguimos entender, deputado, que com essa construção de uma imprensa democrática e independente, acredito que seja a palavra que vai pautar o que é o debate Carajás hoje, é que a gente... Já vai me apertar agora. Está maciando para... A gente está falando de coisas que sabemos, pesquisando na internet, a gente vai ter acesso a essas informações. Eu quero saber o que ninguém sabe. O senhor é deputado, o senhor transita na Alepa, apesar de ser oposição, o senhor tem uma boa articulação com o presidente da casa, deputado Chicão, com os parlamentares da Assembleia Legislativa, que é importante para o amadurecimento das ideias. O legislativo é o ambiente para se pautar a ideia, para depois se transformar em execução. Qual é o motivo que está sendo especulado, que está sendo falado nos bastidores da Alepa e do poder, da real razão pela qual os deputados não assinaram o pedido de criação da CPI, o governador também não? Existe aí um interesse político, um medo de que com a atuação da CPI possam vir à tona possíveis ligações de deputados ou do próprio governador com os casos que acontecem no Marajó ou com os prefeitos que ali atuam, que têm a sua base de trabalho? Qual é o que está circulando no meio político? Eu acho, Vinícius, sou oposição ao governador Helder no passado e mantive e vou continuar. Não acredito que o governador Helder tenha algum envolvimento com exploração sexual de criança e adolescente. Não posso ser leviano. Não é porque eu sou oposição que vou achar... Não acredito nisso. Até pelo, como eu disse, pelo tratamento que ele dá à própria família. E o histórico dele também, né? É, mas precisa proteger também a família dos outros paraenses. Não acredito. Mas acho que ele pode, sim, ter receio ter receio de repercussões políticas em eventuais aliados políticos. É possível. Até porque nós já tivemos casos de parada de deputados. Já tivemos casos. Tem casos de vereador no Marajó, de prefeito, de tudo. De vários prefeitos em tudo que é campo. É possível. E é possível também que ele não queira passar a imagem de que continua tudo como antes. Quando deveria, na verdade, fazer uma meia-culpa, ajudar a LEPA e dar munição para a LEPA, poderíamos, por exemplo, começar a investigar e nas nossas incursões em Oitivas pelo Marajó, o governador ir junto e falar estamos juntos e agora estou trazendo a polícia aqui para ajudar a CPI. Agora nós vamos fazer investigações instantâneas, em loco. E como ele gosta que tudo tem que ser através dele, ele tem que ser o pai de tudo, é o grande irmão, né? O Big Brother. Parece que ninguém pode mais ter ideias, ninguém pode ter bandeiras de luta, parece que ninguém mais nesse Estado na classe política tem história. Ou é meu amigo ou é meu inimigo. Não, e o pior, parece que ninguém mais pode ter ideias, só pode partir de uma figura central, de um imperador. Eu não aceito isso, não vou aceitar. Então ele poderia usar isso até para ele próprio aparecer mais que todos nós. Veja bem, se eu tenho uma CPI e vou alugar e o governador aparece junto, quem que vai aparecer? O governador pode aparecer, governador, eu quero que o senhor apareça, mais e mais e mais fazendo o bem. Não teria problema nenhum se for essa questão. Não entendo, Vinícius, não entendo, Pedro, poderíamos dar um exemplo de visão apartidária num caso grave e todos unidos, independente de partido, na mesma direção para fazer um trabalho importante, bonito, para fazer alguma coisa por essa questão, contra essa questão tão triste para proteger nossas crianças e adolescentes no estado do Pará. Deputado, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o senhor apoiou, apoia até hoje, criou o programa Abrace o Marajó, só que há uma denúncia de que criou o programa mas não colocou nada lá. Aí usa-se a desculpa de dizer que era por causa da pandemia. O governo atual trocou o Abrace Marajó por Cidadania Marajó. O governo atual está entrando com o aparato estatal, com o recurso, com a educação, mais educação de qualidade, saúde, geração de renda. Isso está ocorrendo ou também está só na cesta básica? O governador do estado não entrou agora no governo. Ele está no segundo mandato e o Marajó continua sendo um dos piores IDH do país. anunciou apenas depois da repercussão da música da cantora Aimé, anunciou, que eu não vi nada ainda, a suposta delegacia especializada, que é insignificante uma só, especializada no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E está na política da cesta básica, um local... Aí falam da política do presidente. O presidente Bolsonaro, com erros e acertos que todos nós temos, e merecemos ser criticados positivamente pelos acertos, negativamente pelos erros, faz parte da democracia, entrou lá, através da ministra Damares. Tem lá placas solares, milhares, que agora estão querendo sabotar, porque a política foi inicialmente... Não interessa se ideologicamente eu não gosto dele, não gosto, se é bom. É bom. Não interessa se for o PT que fez, se for o Bolsonaro. É bom. É bom. É como eu digo, o fato existe ou não existe no Maranhão? Mas ele acusa, o governador acusa o ex-presidente Bolsonaro de não ter implantado a Zona Franca para trabalhar lá com a bioeconomia. Você vê que piada. Um lugar que não tem saneamento básico, um lugar que não tem uma delegacia, o cara quer pôr uma Zona Franca, é para violar mais a intimidade sexual das crianças. é a mesma coisa que você falar que quer o Pará industrializado se não tem nem estrada. O Pará não tem estrada. Qual indústria quer vir para cá? Não tem um porto decente, não tem uma infraestrutura, a mesma coisa tem, você não pode colocar o carro na frente dos voos. É a mesma questão, como é que você vai estabelecer uma Zona Franca num lugar... Tomate, porque não ensinou aquele povo a cultura, vai de Belém, não plantam nada lá no Marajó, por causa da dificuldade, da falta de assistência técnica, do abandono mesmo. Então, como é que você pode estabelecer uma Zona Franca do quê? Com qual preparo? Com qual mão de obra? É discurso vazio para poder falar, fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, o governo é petista, aliado do governo governador, então vamos fazer isso aí. Agora, que Zona Franca é essa? Sem uma capacitação técnica das pessoas que moram lá, sem uma infraestrutura? Ia ter que levar a mão de obra de fora. Por favor, né? É brincar com a inteligência da gente, com a humildade do nosso povo. Não dá, não dá. Deputado, eu tenho bem ali um livro chamado A Mente Esquerdista, o doutor Lili Roster está ali em cima. Aquele livro é meu, eu trouxe aqui para a nossa prateleira. O doutor Lili Roster vai traçando o perfil de como funciona a mente de quem tem a ideologia mais voltada à esquerda, mais marxista. Notadamente, no cenário nacional, figuras ligadas à esquerda tentam descredibilizar os relatos da violência que ocorrem no Marajó, isso não é de hoje. Isso é desde a época em que a ministra Damari já se posicionava a respeito do que acontecia ali. Aqui o senhor atribui isso. Por que o pessoal da esquerda está nesse sentido tentando negar o que acontece no Marajó e a direita agora tomou a frente dessa pauta e dessa causa que é de direitos humanos que é uma pauta eminentemente de esquerda? Sabe o que eu acho, Vinícius? Que faltam aí falta decência de muitos atores de esquerda e de direita também. A gente é capaz de respeitar quem pensa. Dizem aí que quem se preocupa mais com o social é de esquerda. Eu não acho certo isso. Eu não me preocupo muito com o social e entendo que sou de direita e acho que não tem nada a ver. Aí dizem que quem se preocupa com desenvolvimento econômico, industrial, progresso econômico, é liberal, é de direita? Quem é que não quer o desenvolvimento econômico? Então, esses ramos se assenhoraram das causas para si. O que eu acho que falta é honestidade. Eu acho que muitos de direita não são de direita, não sabem nem o que é e muitos de esquerda também não são. Na verdade, viraram anarquistas. Então, se eu estou no governo, o fato não existe. Se eu estou, se eu não estou, é verdadeiro e precisamos combater, é triste. Por exemplo, um argumento desse que alguns políticos usaram, por que que não pediu quando a dama... Por que que isso interessa? O fato ainda existe? Existe. Por que que interessa se não foi? Por que que não pediram lá também outros? Então, se o governador se incomodou na época, ele se incomodou com a fala dela? Por que que ele não abriu a CPI na LEPA para mostrar o abandono? O que a gente precisa é estar unido para combater, trazer luz. Pode ser, inclusive, com a CPI dessa, incomode o governo federal, o governo federal acha com maior eficiência. É triste. O delegado Tony Cunha é o governador. Qual era o primeiro passo dele para levar o Estado para dentro do Marajó e para combater essa draga que é essa prostituição infantil lá? Como que você começaria esse trabalho? Eu acho que o primeiro passo, sem dúvida, é evidente quando dizem que é a vulnerabilidade a raiz disso. Por quê? Porque é uma pessoa sem emprego, sem trabalho, sem renda, sem saneamento, sem escola. E lá tem tudo de pior nesse sentido. O Marajó é belíssimo, é de uma beleza incomensurável, é de um povo bom, é lindo, mas as pessoas não têm condições e a vulnerabilidade, às vezes, o desespero... A miséria até. A miséria. Qual é o caminho? É fazer do Marajó um espaço realmente de cidadania, gerar renda, ensinar as pessoas a produzirem, porque compram as mercadorias de Belém, tem lógica, numa vasta região de terras possíveis de agricultura, entendeu? É cultura, é educação, é o IDH que nunca muda nesse Estado. Agora parece que o salário aumentou bastante e eu votei lá favoravelmente aos professores, nunca votei contra servidor público, até porque sou servidor, entrei no concurso público na democrática via do serviço público, nunca votei. mas é óbvio que não é só isso, as professores precisam de estrutura, precisam de uma carreira que possam progredir, as instalações precisam ser adequadas, os professores precisam existir em quantidade adequada, então é todo um conjunto de ações. Você disse mesmo aí agora, não tinha uma delegacia especializada? Para 17 municípios? Não tinha, então agora vai se fazer. Está aí a resposta, o primeiro passo é entrar nesse contexto, o que não significa, Vinícius Pedro, que não precisa ter uma repressão, ou o Código Penal, então joga fora o Código Penal, olha, a vulnerabilidade, e deixa lá o povo violentando as crianças, fazendo toda a sorte de absurdos, porque é a condição social, então deixa para lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a repressão a esses crimes absurdos precisam andar lado a lado com a entrada do social, da geração de emprego e renda, da oportunização de saúde, enfim, isso é função do executivo, é ele que tem que fazer isso, o que eu tenho que fazer quanto deputado? Cobrar. Se um dia eu não for mais deputado, exercer uma outra função pública, eu já passo a exercer essa outra função, mas enquanto eu estiver no parlamento, e é uma pena que a maioria dos meus colegas não entendam isso, a nossa função é cobrar. Temos aqui algumas participações, 28 pessoas ao vivo na live, Maria Célia Viana, parabéns deputado pela coragem, o Marcelo Ribeiro, estamos juntos deputado, Tocurui está acompanhando, Ezequiel Cazuza, parabéns deputado estadual, Tony Cunha, Adriana Tasca aqui desejando boa noite, assim como o engenheiro Liel Freitas, e o Jairo Uchoa também acompanhando aqui, o João Freitas, nosso colega de jornalismo, parabéns pelo trabalho do canal e a escolha do entrevistado, vá mandando as suas contribuições aqui no nosso podcast, estamos ao vivo pelo YouTube, Canal Debate, aproveita para se inscrever. E lá na página também, não é, Vinícius? E na página, estamos também na página Marabá Notícias, siga aí, curta a nossa página e continue acompanhando os nossos conteúdos. Deputado, acerca dessa mazela no Marajol, o bispo da prelazia, daquele arquipélago, o Dom José Ascona, publicou uma carta de desabafo, em que ele menciona ali vários políticos, colegas seus da Alepa, o governador do Estado, e que ele reputa essas práticas como abomináveis de não ter assinado a CPI e também a questão de que a Alepa se omitiu desse debate, dessa forma se tornou, nas palavras dele, aqui eu abro aspas, uma prostituta, fecho aspas. O senhor concorda com esse posicionamento do bispo Dom Ascona com relação à rejeição da CPI do Marajol e o que o senhor tem a dizer com relação a esse documento? Se ele chamou o deputado de capeta na TV, está tentando. Na verdade, na verdade, subiram lá para me atacar, né? O Fabio Flecha? De hipócrita, de palhado, achavam que eu não estava no plenário e achavam que eu não estava assistindo, e eu estava assistindo no capeta dele, para responder. Eu ficava totalmente com o bispo, só não concordo com a comparação, né? E não foi maldade dele com as prostitutas, porque são pessoas sofridas que têm pelo menos a sinceridade de se portar da maneira que há. Em alguns países até eu nunca tenho certeza. E as prostitutas precisam de mais respeito, se dão mais o respeito do que a Assembleia se deu neste caso, né? Porque não faz sentido. Nós somos o poder legislativo, o poder que tem que fiscalizar, que tem que trazer luz. Ah, mas é a oposição que vai comandar e vai fazer uma palhaçada, vai fazer escassel. Não é séria. Eu não tenho como, com apenas dois deputados na oposição, comandar esta CPI. Então, esse argumento não existe. É falso. o que é real, Vinícius Pedro, que querem mesmo para chegar aqui. Se é por razão política, de imagem, ou de possíveis aliados políticos que estejam se utilizando das crianças, que pode ser... Tem casos no Marajó de vereador, de prefeito, de tudo. Tem casos passados que já estão apurados. Pode ser. Né? Agora, e outra coisa, eu vou aqui também ajudar um pouco os deputados. Alguns agora que estão dizendo por que eu não fiz isso lá não sei aonde, loucos para assinarem. Inclusive, alguns deles que começaram a me atacar depois, com a cara de pau tremenda, foram ao governo para pedir que tinham que assinar. Aí, como não conseguiram assinar, porque não deixaram, aí eu virei demagogo. porque eles não tinham o que falar e, né? Então, muitos desses deputados que estão lá estão constrangidos, queriam assinar. As mulheres parecem constrangidas, né? Deputados do MDB, vários queriam assinar. Não vou dizer o nome, porque são pessoas que a gente tem uma relação de respeito e eu não quero colocá-los em situação difícil com o governo. Mas vários fizeram gestões para assinar, porque eles próprios são contra essa situação e poderiam ajudar a apurar. Seria uma CPI de todos nós e, repito, o deputado Tony Cunha é o autor do pedido, não pode comandar. Nem relatar, nem presidir. Nem que eu pudesse eu conseguiria, porque só tem dois na oposição. Não entendo o porquê de não deixar a gente utilizar esse instrumento. Deputado Tony Cunha, Marabá tem quatro deputados estaduais que são da base de Marabá. O senhor, deputado de Seu Tenká, deputado de Chamonzinho, deputado de Aveilton. Dois assinaram o pedido. O senhor foi o autor, o senhor assinou, logo, logicamente, e o deputado de Aveilton Souza, que hoje está mais ligado ao governador. Mas subiu a tribuna e disse, olha, eu sou da base do governo e não é por isso que eu não vou assinar algo tão importante. E eu subi a tribuna e falei, parabéns, o senhor não vendeu sua alma, tem limites. Mostrou que tem aquilo roxo. Tem limite. Está lá, foi eleito dizendo que era oposição, tal, Bolsonaro, depois não aguentou, foi para lá, teve decência de falar, isso é sério. Eu decidi seguir o caminho aqui de repente do lado do governo, mas eu reconheço que isso é importante, eu não posso vender, eu não posso deixar meu voto ser dominado por alguém numa questão tão sensível. e foi esse nóis, meu, eu disse que esse nóis acabou, parabéns para o deputado. Deputado, você propôs a CPI, ela fala da prostituição infantil e fala também do tráfico de órgãos, tráfico de seres humanos. A ministra Damares também fez essa afirmação sobre o tráfico, só que o MPF ele é categórico em negar. Não há tráfico de órgãos. O MPF afirma que não há tráfico de órgãos, inclusive com manifestação em nível nacional. De órgãos, né? De órgãos, você concorda com essa? Não concordo, eu não investiguei, eu não posso dizer que se tem ou se não tem, eu acho que é possível, talvez não seja uma indústria de tráfico de órgãos, mas o que existe de fato e é real tão grave quanto essa afirmação se desapareceu. Tem uma no momento desaparecida. Inclusive, hoje nós publicamos uma matéria a respeito de um suspeito pelo desaparecimento da criança Elisa de apenas dois anos que foi preso no Marajó. E aí, e solto depois, né? E aí, Vinícius, Pedro, imagine a loucura que é isso. um lugar que se tem dificuldade até de registrar as crianças. Você imagina uma criança que não está registrada? Existe. Ou seja, isso facilita, então, que essas crianças sejam vendidas para... Se ela não existe, ela é uma mercadoria, entre aspas, na visão desses monstros, que passa sem nenhum tipo de olho do poder público. Pode estar servindo para tudo que você imaginar. Então, se o MPF disse, é porque eu não acredito que o MPF tenha rodado o Marajó inteiro investigando isso. Ele pode ter dito que não tem conhecimento disso, que são poucos casos ou que nunca viu, mas o que posso dizer que não existe ou que existe? Ou que existe? Eu posso dizer que é possível. É possível que haja. Eu não posso dizer que não existe, eu não conheço um caso específico. a gente sabe de casos pelo país de tráfico de óculos, mas eu não posso dizer que existe ou que não. O que tem mais força e está provado de maneira incisiva são esses casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Deputado, mas a CPI não foi aprovada, não chegou a ser instaurada em razão da insuficiência de assinaturas. Seriam necessárias... 14. 14, se eu consegui o 9. ou seja, faltaram alguns. Mas eu vou continuar fustigando, ela não entrou ainda, mas está lá. E qual o papel importantíssimo de vocês aqui? E eu pedi apoio para a imprensa nacional, a revista Piauí parece que vai escrever alguma coisa, pelo menos ficou de escrever, não sei se alguém vai derrubar isso, é possível. De repente, tem uns caras que vêm entrevistar a gente para depois ir fazer chantagem. Aí recebem alguma coisa e não publicam. É possível. Mas aí, deputado, política também, trata de fazer coalizões, de buscar o melhor entendimento do que seja mais viável. Claro. O senhor não acredita que houve uma má interpretação da sua parte em tentar abrir uma CPI e não seria mais adequado e talvez até mais efetivo criar-se uma frente parlamentar para garantir apoio, para garantir ações do governo estadual, ou até mesmo buscar um enfrentamento do governo federal com relação ao que acontece no Mara Jó? Zé, eu te pergunto, se o governo não quer apoiar uma CPI que tem, de fato, poderes de juiz, de polícia para investigar, ela quer uma frente parlamentar para fazer mise-en-scène? Pensa comigo. Uma frente parlamentar. já é a LEPA, a LEPA já é a frente parlamentar, tem 41 deputados. Aí eu vou fazer um papel frente parlamentar. Aí juntam as deputadas, os deputados vão lá, descem do avião lá no Marajó, tiram fotos e vem cá, vou ouvir você e volta para a LEPA e não traz nada. A frente parlamentar não tem o poder de investigar. Não serve para nada, Vinícius, é palhaçada. Quando você sai um debate constante, por exemplo, tem frente parlamentar da agricultura, negócio legal, porque são temas importantes que precisam estar sendo debatidos para construir questões legislativas, produção legislativa. Ótimo, mas aí nós temos que investigar, eu vou investigar com a frente parlamentar. Eu me preocupo de um certo ponto, deputado, porque talvez só a investigação não traga benefícios, não traga melhorias para a qualidade de vida daquela população. Melgaço, como o senhor mencionou, o Marajó, como um todo, é um dos piores IDHs do país e Melgaço é a cidade com o menor IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano conforme o levantamento da ONU em 2014, se eu não me engano. Não seria, então, demagogia dizer que a investigação vai ter resultados na vida daquele povo, na qualidade de vida de quem mora no Marajó, dos Marajoaras? Não seria melhor buscar levar uma melhoria de vida para aquela população ao invés de apenas investigar meramente o papel que a polícia pode cumprir? Veja bem, nós estamos em um Estado que não tem praticamente polícia. Não tem. Nós estamos falando aqui da primeira possível delegacia. Um, nós sabemos que muitas pessoas da polícia são perseguidas quando vão investigar poderosos, principalmente das polícias estaduais. Que tipo de força essas pessoas têm para investigar alguma coisa? Se tivessem essa força e se tivesse sendo feito, essa situação não existia mais lá. E aí eu te pergunto, Vinícius Pedro, se salvarmos uma criança, se libertarmos uma criança, por exemplo, de uma situação dessa, se prendermos um serviço de criança, já não seria uma libertação? Com certeza. Que mal uma ser... Ah, vai resolver um excesso de anos de trabalho, de consistência. Agora, que mal pode fazer? No mínimo, traria luz para essa questão, para que todos, para que o governo federal, para que os municípios, para que o governo do estado, para que a sociedade ficasse mais atenta e vigilante. O senhor é delegado de Polícia Federal, então o senhor quer dizer que a polícia não tem efetividade? Seria isso? Polícia Federal tem bastante, mas veja bem, as questões localizadas no Marajó não são atribuição da Polícia Federal. A Polícia Federal pode entrar no... alguma coisa? A Polícia Federal pode entrar no tráfico de seres humanos interestadual, numa coisa mais grave, no tráfico internacional, no tráfico de órgãos, em questões supranacionais, interestaduais. Não é o corriqueiro ou adierno, né? Então, inclusive, a minha proposta, Vinícius Pedro, era abrir essa CPI, chamar um promotor de justiça para nos ajudar, especializado, chamar um delegado federal especializado, um delegado de Polícia Civil, um membro do Ministério para o Federal para nos ajudar. Até para... Porque o destinatário desse trabalho serão eles. Qual é a grande lance da CPI? É a força institucional, né? De intimar poderosos, de mostrar e de, por exemplo, não conseguir... evitar que essas pessoas pudessem escapar por conta do exercício de força política e de poder, né? Deputado, diante da relativização em termos de Brasil, principalmente do pessoal mais de viés ideológico de esquerda, há uma tentativa de relativização, né? A gente chamou o deputado Tony Cunha hoje aqui porque a gente sabe que o problema existe, a gente não está aqui avolumando nenhum dado, os dados estão lá no Anuário Estatístico da Segurança Pública, são duas vezes e meia a mais de casos no Pará, no Marajó, aliás, do que no restante do Brasil. E como você falou, imagina a subnotificação. É a subnotificação. E aí, um dos problemas que eu detectei é que em todo o Estado do Pará, aonde a educação apresenta a pior... Já é ruim por si só. A SEDUC, eu sou servidor há 26 anos, sei como... Já existi vários cargos de chefia, sei o quanto é um parque derme, é ineficiente. E eu fico triste de ver que no Marajó é pior. Chega a ser... O cara chega a ter aproveitamento da educação de 20%. É um troço fora do comum. Escolas depredadas, sem assistência, sem água, escolas sem energia. Aqui em Marabás, é assim, imagina lá. Lá. você pega... Você acha que são 590 mil habitantes. É um contingente considerável. Enorme, né? Enorme. Uma distância continental de uma cidade dessa para outra, porque não é muito perto ali. Não é, não. E quase não tem estrado. Tudo é pelo rio. Então, se o Estado não chegar ali de fato com educação, com saúde, com infraestrutura, com aparelho policial, porque esses caras que cometem esses crimes têm que pagar, né? Os poderosos também têm que pagar. Isso não vai funcionar. E aí, deputado, eu falo para você, você que é casado, se você não é casado, você tem mãe, você tem irmã. E você que é casado, que tem filhas, que tem filhos, como você se sentiria se o cara pegasse sua filha de dois anos e sumisse com ela? Qual seria a tua reação como pai? Então, se você não está sentindo nada como deputado, mas quem está lá na Marajosa está sentindo, deputado. Então, assina essa CPI. Essa CPI precisa ser instalada. Cumpra o seu papel de legislador. O povo te elegeu não foi para você estar fazendo o que o Helder quer. O povo te elegeu foi para você lutar em benefício do povo. E esse é um problema que é fato, ele existe, né, deputado? Com certeza. O poder legislativo tem a função de fiscalizar as políticas públicas e de, em casos excepcionais, trágicos, dantescos, como eu costumo dizer, de atuar, né, fazer alguma coisa. A Assembleia, né, que tem o seu, a sua função custa caro para o povo. Então, a gente precisa trazer um resultado. E como essa questão, eu não acredito, salvo, eu não acredito, não se pode, mente humana, a gente não consegue interpretar muito de maneira exata, mas eu acredito que quase todos os deputados que estão lá são contra isso, não aceitam esse tipo de mazela. É uma oportunidade, né, de, fora essa questão oposição, situação, de todos nós nos unirmos para deixar um legado para o nosso povo, né? E aí amarra o cara no tal da fidelidade partidária, né? Eu acho que é nem isso, viu, Pedro? Aí é covardia mesmo. É com medo de perder o carguinho, de perder o plus da emenda, o contrato ali, não sei aonde, é coisa errada mesmo. É medo. E algumas também de por medo, né? Ah, vou perder, eu vou tirar meu cargo, ah, vai me perseguir, é isso aí. É, o deputado Tony Cunha, vamos aqui jogar com o real, né? Eu acho difícil como comunicador essa CPI ser... Só se houver uma pressão muito grande da imprensa, né? É, acho. Ano que vem teremos a COP30 em Belém e o mundo vai estar aqui. A oposição já está, já está se organizando. O prefeito de Belém é Edermauro, viu? A COP30. Ah, tá. E se, essa CPI não vai passar, mas vocês vão se mobilizar para mostrar para o mundo ano que vem que existe um problema no Maracal? Com certeza. E outra coisa, ela não vai passar, mas ela está lá. As assinaturas estão lá. nós vamos constantemente lembrar e pedir essas assinaturas, né? Enquanto os casos existirem, nós vamos pedir as assinaturas. Agora, se chegar lá na frente e falar, olha, zerou. Marajó é o primeiro mundo. As crianças do Marajó estão com o índice de educação elevadíssimo. Fizeram um trabalho brilhante. Eu vou falar, parabéns, governador, você mudou a realidade do Marajó. Eu tentei aquela CPI, mas nem precisou. Então, parabéns. Porque é fato, é fato. Se mudar, é fato. Contra fato. Por exemplo, o meu presidente Chicão fez um grande trabalho na LEPA, é do MDB, sua oposição, mas tive a decência, porque ele revolucionou a parte estrutural da casa, tive a decência de elogiá-lo, de reconhecer e de falar de apoio na presidência. Agora, ele precisa preservar o núcleo essencial de poder, o mínimo de independência desta casa. Ele precisa defender a nós, deputados, contra essa interferência. Mas eu sei reconhecer um grande trabalho e ele realmente o fez. Então, contra fatos, não há argumentos. eu acho que nós todos, cidadãos políticos, eleitores, precisamos tomar um pouco de vergonha nesse sentido, de reconhecer o que estiver correto, seja feito pela oposição, seja feito pelo PT, pelo Bolsonaro, pelo PL. Se estiver bom, vamos dar os parabéns. Na sua interpretação, existe pressão federal do Plácio do Planalto para que não estalhe a CPI, já que o governador é aliado ao presidente Lula? Há essa pressão, porque a CPI, se ela for instalada, ela vai virar um foco que vai transcender o país. Olha, eu nem sei, sabe por quê? Porque a Câmara Federal conseguiu facilmente e vai instalar. Já tem as assinaturas? Então, a Câmara Federal vem para cá e esses deputados aí vão ficar com cara de paisagem, que eu vou pedir pelo menos para entregar papel para eles lá para ver se eu ajudo em alguma coisa para fazer a minha parte. Esses que não assinaram vão ficar com cara de paisagem aqui e os deputados federais fazendo o trabalho deles no nosso território. Destacando que no Pará apenas dois deputados assinaram o pedido, o deputado Caveira e o deputado Eder Mauro, que são do seu partido. O Joaquim também assinou. O Joaquim Passarinho assinou. E o Eder também. Que também é do... Foram quatro? Quatro. Foram três, não? Joaquim, Eder e Caveira? É, três. Três, exatamente. Três. Chegamos a noticiar. Três deputados federais assinados. De 17. De 17. Então, eu não entendo. Eu não entendo. Ou seja, deputado... Ou seja, nem o governo federal se opõe a isso. Os políticos paraenses se furtaram desse debate enquanto os políticos nacionais que não têm nenhuma relação com o Pará ou com a ilha do Marajó estão encampando esse combate à exploração sexual no Marajó. Que mensagem isso transmite na sua visão? Eu deixo a resposta para o povo paraense. Que tristeza, né? Que o povo paraense tenha infestado as redes sociais desses políticos. Criticando. Tem casos aí de políticos até que fechou o Instagram por hora, né? Assina! Eu dei uma dica para eles. Olha, vocês todos aí, 32, assinem vocês todos aí que o governador não pode perseguir todo mundo senão ele dança. Assina todo mundo, então, né? Conte aí para o nosso seguidor e aí eu pedi para você deixar seu like, fazer seu comentário, recomendar aí o nosso canal aí no YouTube, a nossa página no Facebook aí para os seus amigos, familiares. Conte para nós um episódio lá dos dois deputados que foram para a tribuna de atacar e você... A gente tem uma relação respeitosa. Eu, às vezes, sou duro, mas eu procuro não ofender a honra de ninguém. Procuro, às vezes, até não usar nomes quando adjetivo para evitar essa coisa da ofensa pessoal, porque já dizia Pedro e Vinícius, o velho Ulisses, na política, o que brigam são as ideias, não os homens. E a gente não tem interesse. O problema é o pecado, não é o pecador, já dizia Santo Agostinho. A gente não tem interesse em atingir ninguém pessoalmente. Pô, mas você está lá chegando cedo na Lemos. Aí o pessoal usa o horário de liderança e o pequeno expediente que aí do pessoal está chegando e eu estava recebendo alguém e aí estava olhando a televisão ao vivo. Aí as pessoas se aproveitam de que você não está lá para te esculhambar, para falar. Não falaram o meu nome, mas falaram essa iniciativa, essa palhaçada, você é um palhaço, demagogo, porque não estava lá, porque de repente se estivesse lá, não falava, porque já vem. Aí eu fui lá e desci, fui me defender. E são pessoas que eu tenho todo o respeito, inclusive eles próprios, a gente tem uma boa relação. Aí a gente se exalta, porque você está ali enfrentando uma questão difícil com sinceridade, com uma pureza de alma e o cara te esculhambar ainda quando ele deveria estar te ajudando. Aí você perde a paciência e tem que colocar as pessoas no lugar deles para ver se eles recobram o mínimo de consciência. E a ciência, né? Vamos lá, Vinícius. Deputado, estamos chegando aqui já ao fim da nossa conversa com algumas contribuições aqui pelo YouTube. O Cristino Carreiro, que é seu apoiador, parabéns ao canal, excelente entrevista, que ele escreveu aqui. A Gabriela Souza, filha do professor, sucesso. A Adriana Tassi, sucesso, deputado, acompanhando aqui o debate podcast. Lucinei de Santos, vai com tudo, deputado. São várias manifestações. Vou deixar para você fazer essa pergunta, Pedro. Acho que é a pergunta que todo mundo que está aqui na live já sabe. Eu tinha escapado, agora. Nós chegamos já a uma hora de bate-papo aqui. Acho que a gente deve ter contribuído um pouco para esse debate, né? Bom, e assim que terminar a live, o Jax vai jogar em todas as páginas, aí onde vai para o Estado todo, Brasil todo. Vamos fugir um pouco aqui da exploração sexual. Uma pergunta que não quer calar. Deputado do Tony Cunha, da base bolsonarista, presidente do PL Marabá, eleito duas vezes seguidas, candidato a prefeito duas vezes ou três? Duas, né? Uma e a outra vez. Uma e a outra vez, né? Vício e outra com vez. O deputado Tony Cunha, será candidato a prefeito em 2024 em Marabá? É bastante possível, Pedro. A gente está montando o PL, a gente tem uma intimação dada pelo presidente Bolsonaro, pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, as pesquisas internas feitas pelo Paraná Pesquisas, que é um instituto sério, nos colocam muito bem. Temos o compromisso de apoio total do Partido Liberal, que colocou Marabá como prioridade no estado do Pará também. Então, a gente está montando o nosso partido, está ouvindo as pessoas. Eu confesso que em alguns momentos a gente cansa, porque o sistema é difícil. O Pedro tem experiência na máquina pública. Às vezes, você quer acertar e as circunstâncias não deixam. O sistema é pesadíssimo. O tempo da administração não é o do povo. O tempo do povo e as pressões são muitas. Mas eu acho que ninguém me obrigou a entrar na vida pública. A gente, aos trancos e barrancos, na oposição, com pouco apoiamento, com pouco recurso, tem tido o apoio de pessoas que nos mantêm no cargo eletivo. Então, a gente pensa que é difícil fugir. Então, a gente precisa lutar. Bolsonaro teve maioria em Marabá, né? Teve maioria em Marabá. 10 mil votos a mais. 10 mil votos a mais. E com estrutura... Uma segunda pergunta. Uma composição, uma eventual composição com o prefeito João Miranda, porque vocês já foram eleitos juntos. É possível ou você descarta? Olha, nós nos juntamos uma vez para poder trazer coisas boas para Marabá. O prefeito João Miranda, críticas todos nós temos, sofremos. E é natural... Campanha, campanha. campanha, campanha. O prefeito tem muitas realizações. É um realizador. Ninguém pode discutir isso. Fez muito bem. Sempre é possível melhorar. Independente de quem seja o prefeito, sempre é possível melhorar. E é assim que a cidade se constrói. Quem tem o sentimento bom no coração? Quem é de Marabá? Quem tem carreira política em Marabá? Quem gosta de Marabá? Quem investe em Marabá? Quem quer cuidar de Marabá e quiser se juntar eventualmente conosco? Eu vou estar junto, me juntando a essas pessoas para a gente permitir que nossa cidade evolua e siga no caminho. Se o prefeito tiver a achar que nós somos o melhor para Marabá e a gente decidir sobre essa candidatura, não tem nenhum problema. Ah, Thiago, vocês nunca deixaram interromper o diálogo não. Olha, Pedro, de todo o coração, eu recebi aí muito pouco de emendas, porque até isso perseguiram, achando que eu ia recuar por não receber emendas. E não adianta. Teve deputado que recebeu 40 milhões, sei quantos milhões, e não botou um real aqui em Marabá. Eu, de longe, sou o deputado estadual que mais destinou emendas para Marabá, mesmo na oposição, mesmo não tendo recebido quase nada. E destinei ao prefeito de Marabá, que eu sei que fará um bom uso, mesmo não tendo um alinhamento partidário com ele neste momento. Então, eu já dei provas de que a gente gosta da nossa cidade e que sabe separar o que é bom para o povo da política. Eu estava vendo uma pesquisa ultimamente entre regular, bom e ótimo, o tio Miranda chega a 90%. Eu estava falando para ele um dia desse, me ligou um sábado desse aí, você pega o você pega o da Sinerme para o Peba, está morto. Mais de 60% de rejeição. Você pega o Edmilson Rodrigues lá em Belém, está com 11% de aceitação. Rejeição enorme. Você pega vários prefeitos que estão na reeleição e que estão morrendo e ele consegue chegar com essa aceitação toda. Mas é lógico, a cidade precisa melhorar. Sempre. A cidade precisa melhorar. Sempre que precisa, independente de quem seja. Aí, apoio do Edmilson sempre tem, isso é lógico. Você está na casa. Eu nem quero. Também, né? E tu também quer. Eu nem quero. Então, o quadro ainda está indefinido. Se for candidato e vencer, gostaria do apoio do governador para ajudar a Marabá. Isso eu não abro mão. Seja quem for governador, o povo tem que estar acima dessas questões políticas. Agora, somos aliados políticos, pensamos diferente, não tem por que o cliente ao apoio do governador do Estado. Saindo aqui de Marabá um pouquinho, Paraupebas, Aurélio Goiânica do seu partido, está bem, né? Pois é, está bem, né? Lidera todas as pesquisas lá e eu acho que, infelizmente, Paraupebas, uma cidade riquíssima, maravilhosa, era para ser uma suíça, infelizmente, não tem dado certo, né? Não tem dado certo. E aí, a população quer mudança, né? Muita coisa ainda vai acontecer, muita luta, parece que o grupo do prefeito está dividido e, sem dúvida nenhuma, isso favorece o candidato Aurélio Goiânica. que é bolsonarista, ele já veio aqui, já veio aqui, já, já. Ele é uma postura bastante arrojada essa semana, protagonizou ali uma série de questões. É, ele, em 2020, em 2020, quando começaram o processo de cassação dele, não saía nada dele lá em Paraupebas que não deixavam, Aí, eu nem conheci, ele ligou para mim, me contou toda a história e eu fiquei ajudando ele daqui, fazendo matérias para ele, então, a gente tem um bom relacionamento. mas foi muito bacana ter esse bate-papo com você aqui, acho que foi bem esclarecedor, né, o caso, o caso é grave, né, precisa ser, o Hélder não pode passar pano nisso, ele não pode fazer de conta que isso não existe. Eu gostaria que ele aparecesse muito mais positivamente capitaneando essa luta, eu aplaudiria, sem dúvida nenhuma, é o que a gente espera do nosso governador. Aí eu vi o vídeo dele, eu fiquei muito triste quando ele falou, ah, eu já levei uma delegacia, pelo amor de Deus. É lógico. Falta educação, falta água potável, falta saúde. Leva um prédio, né, você vai lá, tem um delegado numa situação difícil, um escrivão investigado, pelo amor de Deus. Então, o Hélder tem que olhar com mais carinho lá para o Marajó, tem que colocar mais o Estado presente, se já está fazendo, melhore, porque não está aparecendo ainda, tá? Então, deputado, foi uma satisfação conversar com você aqui, tá? E já que você possivelmente será candidata a prefeita, depois marca a live da sabatina do pré-candidato. Porque até o momento não é candidata nada, né? Até agora não, né? Só no registro. Aí a pré, a gente vai avaliar aí nesse próximo mês, nas circunstâncias, vamos primeiro montar o PL, que seja como for, o Partido Liberal vai ser construído, tá sendo construído. Mas, Cidido, volta aqui conosco? Claro, com certeza, eu te prometi uma vez, não falei? Você já me chamou outra vez, eu falei, Pedro... Isso é difícil para vir aqui, irmão. Não é, que a gente guardou os assuntos para ficar ouvindo na sabatina. Eu fui ontem à Câmara Municipal convite do vereador Miguelito, que está capitaneando uma batalha importante, inclusive uma pauta para você, de criação da UESPA, para descentralizar, para a gente parar de passar vergonha aqui com baixos salários, com precariedade da UEP. Eu mesmo coloquei 500 mil reais que já estão lá em equipamentos na UEP para o curso de medicina. Universidade Estadual do Sul do Pará, né? Temos que descentralizar para a gente poder ter mais velocidade e orçamento próprio para o nosso povo aqui estudar. E o vereador Miguelito, através da comissão que preside, estava capitaneando isso aí, chamou a gente, eu já me comprometi a destinar emenda para o restaurante universitário da UEP, que eu não sabia, confesso que não tem, a demanda dos estudantes que precisam comer, às vezes pessoas simples, não podem se deslocar. E aí o vereador estava criticando outros parlamentares que não compareceram, precisam vir mais aqui. Eu falei, tem quatro anos que eu não sou convidado sendo deputado de Marabá para vir aqui. Me chamaram a primeira vez, eu vim, aproveitamento de 100%. Agora você me chamou para tratar de um tema que já está decidido, vim também e vou vir sempre, mesmo que seja espinhoso, que seja ruim, nós vamos estar aqui para debater democraticamente e às vezes os temas espinhosos são positivos até para a gente se defender e esclarecer que não é tanto assim, que é diferente. Então agradeço a oportunidade e parabéns pela coragem, viu Pedro? É assim que a gente, Vinícius, que a gente ganha credibilidade. Enquanto, né, jornais de grande mídia que deveriam dar exemplo de liberdade, de divulgação do trabalho de todos, né, não dão o exemplo, vocês aqui de Marabá num canal organizado tem sido, tem aberto esse espaço democrático para a gente se manifestar. Parabéns, contem sempre com a nossa presença. inclusive elogiando o governador Helder quando ele faz as coisas erradas do governo dele. Pedro, eu não estou lá para fazer uma oposição do quanto pior, melhor, mas eu não aceito que comandem o meu mandato. O mandato que eu represento é do povo, a duras penas, né, sem grandes apoios, eu tenho que fazer o que eu acho certo. quando o projeto é bom, puxei lá, várias vezes eu votei a favor. Agora eu não posso aceitar absurdos, como a gente vê lá com frequência, a gente tem que marcar a nossa posição contrária. Pedro Souza, mais um podcast concluído com sucesso, obrigado deputado Tony Cunha pela participação aqui e a você que nos acompanhou até agora, é sinal de que gostou da nossa conversa, nosso muito obrigado, acompanhe os nossos próximos podcasts, estamos aqui sempre no canal Debate no YouTube, para você não perder nenhuma atualização, inscreva-se em nosso canal e siga e ative o sino de notificações e na nossa página Marabá Notícias, curta, comente, compartilhe nossos conteúdos. Nosso muito obrigado desde já e até a próxima oportunidade.